Começamos com uma mecha de cabelo aqui no meio, divido em três partes e faço uma trancinha normal Prendi com um elástico de silicone Agora eu vou pegar uma fita da cor que você escolher Essa fita tem acho que um centímetro de largura E você passa ela por baixo da trança, só passa por baixo da trança e joga lá pra cima Na sequência vamos pegar uma mecha de cabelo de cada lado Eu vou cruzar esta mecha por cima da trança aqui do meio, cruzei por cima da trança Agora eu desço a fita, uma parte pra cada lado Eu vou cruzar a fita por embaixo da trancinha Cruzei embaixo da trança e trago pra cima Pronto, agora eu vou apertar, ajeitar tudo Ó, cruzei e levei lá pra cima novamente Se ela não parar, você pode prender De novo Uma mecha de cada lado De novo De novo, eu vou cruzar por cima da trancinha Cruzei por cima da trança Trago a fitinha Uma parte pra cá, em cada lado da trancinha E vou cruzar embaixo E trazer pra cima Trouxe pra cima, dá uma apertada Puxa um pouquinho Puxa um pouquinho Ajeita E segura lá em cima de novo Mais uma vez Uma mecha de cada lado Cruzo por cima da trancinha Trago a fita pra baixo Cruzo a fita embaixo da trança Segurei aqui apertadinho E subi E assim, gente Essa trança é repetição Vamos fazendo até a altura que você quiser Você pode deixar um pouquinho Pode fazer o cabelo todo Vou fazer mais um pouquinho aqui E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu quero essa trancinha só até aqui, você pode fazer ela só até aqui, ou você pode terminar e fazer o cabelo todo. Vou colocar o meu adorno, vou deixar essas fitinhas soltas. E aqui está a nossa trancinha de Halloween, te agradeço ficar comigo, eu peço o seu like, inscreva-se no canal, deixe seu comentário, que trancinha você quer ver aqui. Muito obrigada por assistir, um super beijo e até a próxima!